Música Desde 2004 e 2005 surgiram no nosso tratamento dos pacientes com câncer de rim metastático diversas medicações para o tratamento desses pacientes. É um grupo novo de medicações que são os antiangiogênicos. Nós temos dois tipos de antiangiogênicos hoje. Tem os inibidores de tirosina quinase, que inibem o receptor do VEGFR, e os anticorpos monoclonais, que inibem o ligante desse receptor que é o VEGFR. Nós temos várias medicações. O anticorpo monoclonal é bevacizumab, e os inibidores de tirosina quinase, a primeira a ser aprovada, as duas primeiras a serem aprovadas foi o sorafenib, depois o sunitinib e, posteriormente, o pazofanib. E essas medicações, elas melhoraram de sobremaneira a sobrevida dos pacientes com câncer de rim metastático. Aumentaram de aproximadamente 12 meses para ao redor de 24 meses, ou cerca de 2 anos, a sobrevida mediana dos nossos pacientes com câncer de rim. Então, isso foi uma grande revolução. E desde 2004, 2005, novas e novas medicações desse tipo de antiangiogênicos, elas vêm surgindo. Então, elas vêm sendo adicionadas no nosso armamentário. Outras medicações desse mesmo tipo também foram adicionadas, como os inibidores de MTOR, que é uma nova classe de medicações que tem o mesmo objetivo de aumentar a sobrevida dos pacientes. E tem feito isso com um grande sucesso. Novas medicações, novas armas vêm sendo estudadas. Nós participamos de alguns estudos clínicos internacionais aqui no nosso centro, onde os pacientes têm a possibilidade de, eventualmente, se eles preencherem os pré-requisitos de inclusão, eles podem, eventualmente, serem tratados com algumas drogas experimentais que não estão disponíveis comercialmente. O próximo passo, talvez as próximas drogas que mais estão sendo aguardados, os resultados, para melhorar a sobrevida dos pacientes, seriam os inibidores de PD-1, que elas tentam agir de uma maneira indireta no tratamento do câncer de rim metastático, que é o tratamento através de melhorar a imunidade dos pacientes com câncer de rim. Ela, em vez de atacar diretamente o tumor, ela ataca o tumor indiretamente, através da melhora da imunidade dos pacientes.